Eu tenho uma mula preta com sete palmos de altura A mula é descanalada, tem uma linda figura Tira fogo na calçada, cura só na terra dura Com a morena delicada, na garupa faz figura A mula fica enjoada, tem essa só de andador Ensino na criação, veja quanto que regula O defeito do mulão, eu sei que ninguém carcula Mostra feio marmanjão, na garupa a mula pula Chega a fazer serração, todo escuro dessa mula Cabra muda de feição, sendo franco fica fula O ensino na criação, veja quanto que regula Vou ter feito do mulão, eu sei que ninguém calcula Mostra feio marmanjão, na garupa a mula pula Chega a fazer serração, todo escuro dessa mula Cabra muda de feição, sendo franco fica fula Soltei a mula no posto, vejam o que me aconteceu Uma cobra venenosa, minha mula mordeu O veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Acabou-se a mula preta, o que tanto gosto me deu Dei uma carreira num caba que mexeu com a maroquinha Começou na mata grande e acabou na lagoinha Corri mais de sete legos carregado por meu vinho Pois trazia na cabeça um bala cheio de galinha O meu primo Zé Potoca, mente tanto que faz dó Me contou que pegou água, enrolou e deu nó Que mentira mais da nada, que lorota mais à toa Dar não na água não é possível, é Potoca e das boa Ah, 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 ah Que mentira e clorota mais à toa 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 Certa noite muito escura, tirei de brincadeira Espaei de zezé, chumbo com a minha tiradeira Que mentira e clorota mais à toa Que mentira e clorota mais à toa Vou contar agora o caso que hasta um dia aconteceu Minha sogra estante e prova que ta patua sucedeu Uma cobra venenosa viu a véia e mordeu Mas em vez da minha sogra foi a cobra que morreu Ah, 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 ah Que mentira e clorota mais à toa 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 É, o Zé Dantas também fez da sua Mentir um bocado Presta atenção, presta atenção